O que o governo do Rio de Janeiro está preparando para chegar mais próximo ao município na questão do governo digital? Bom, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou o RJ Digital Municípios porque a gente entende que o cidadão está na cidade. Ele está lá no município, ele interage com o estado, ele interage com a União, mas ele é cidadão que vive na cidade. E a gente sabe que pela diversidade dos municípios no país, se o poder público numa esfera um pouco acima, tanto no estado quanto no governo federal, a gente não der as mãos para o município, a gente vai ter muita dificuldade em impactar a vida do cidadão. Então o RJ Digital Municípios, ele vem para ocupar esse espaço. A gente já tem muita demanda de muitas prefeituras do Rio de Janeiro para que a gente possa ajudá-los, auxiliá-los, e aí, óbvio, avaliando a maturidade digital de cada um deles, para que a gente possa orientá-los a botar de pé algo que o cidadão perceba uma mudança nessa prestação de serviço. Então a gente está construindo a ideia de pequenos pacotes, os pacotes de soluções, os pacotes de infraestrutura e os pacotes de conectividade. Ou seja, para entender um pouco, e isso eu também preciso lembrar, que o governo federal agora está caminhando com diversas oficinas e em breve ele vai poder publicar a estratégia nacional de governo digital, que a gente ajudou muito a construir no início, junto com o secretário Rogério e com a ministra Esther, e a gente tem certeza que isso vai convergir com o que a gente já está fazendo, porque a gente não pode parar a máquina pública para lançar governo digital no município, estado, enfim, onde quer que seja. Então eu acho que esse modelo da gente ir fazendo as coisas simples, aos poucos, entendendo o tamanho dos municípios e a maturidade, dividindo nesses três pilares, solução, uma pequena infraestrutura compatível com o que a gente vai rodar aquelas soluções e aquilo que é mais prático, e alguma coisa de conectividade, porque realmente é a realidade do nosso país, o Rio de Janeiro às vezes um pouco menos do que os outros estados, mas a gente também vai encontrar esse obstáculo e a gente entende que esses pequenos pacotes adaptados à realidade desses municípios é o que vai fazer com que o serviço público municipal, que é muito impactante na vida do cidadão, possa avançar. Mas quando que a gente vai ter um piloto, tem um cronograma dessa iniciativa entrar em vigor? Bom, a gente, com a criação da Secretaria de Transformação Digital, a gente tem o Proderge lá no Rio de Janeiro, que é a nossa PROD, como braço operacional. O Proderge hoje está tratando exclusivamente dos assuntos do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente hoje dá um suporte muito grande para as secretarias todas, tanto nessa parte de solução, na parte de infra e principalmente, a gente tem uma vice-presidência de governo digital, que é quem faz esse encaminhamento junto aos órgãos do estado. Paralelo a isso, a gente está iniciando essa tratativa com os municípios, então a gente está na fase de implementação, de estudo de qual seria esse melhor modelo. Então, a secretaria, através dos técnicos da secretaria, junto com os técnicos do Proderge, estão tendo muitas reuniões com os municípios, por exemplo, agora, daqui a uma semana ou daqui a duas semanas, a gente vai ter uma oficina de governo digital com os órgãos do estado, e a gente já fez uma também com os municípios, para a gente começar a entender, ter a empatia de se colocar no lugar deles, entender, a gente está fazendo um mapeamento também de maturidade desses municípios, para, aí sim, com esses dados na mão, a gente começar a construir mais tecnicamente, com a ajuda do Proderge, que a secretaria não se propõe a isso, a secretaria, ela conduz esse processo, e quem é o braço operacional dessa execução é o Proderge. E agora, a gente está nessa fase embrionária de construir esse modelo, a gente já entendeu o que são esses três pilares, e a gente vai tentar agora começar a construir um modelo que pegue solução, infraestrutura e conectividade. E tudo fornecido pelo Proderge, por exemplo, conectividade, solução e infraestrutura? A ideia é que seja fornecido pelo Proderge, mas não necessariamente diretamente pelo corpo técnico do Proderge, porque o Proderge, ele passou por um processo grande de sucateamento nas duas últimas décadas, né? Então, com isso, a gente vem retomando o protagonismo do lado órgão, e muitos desses serviços são prestados por terceiros, mas sim utilizando a expertise do Proderge, que vem melhorando demais na forma de contratar, na forma de entregar produtos em prateleira para o Estado. Hoje, Ana, a gente pode ter um orgulho muito grande, o Rio de Janeiro, ele hoje tem produtos na prateleira de toda sorte. Dos mais complexos aos mais simples, os órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro, hoje, tem um verdadeiro cardápio a ser consumido, e isso mostra a maturidade do governo do Estado, mostra a governança, mostra que a gente pode ter uma governança sem invadir espaço administrativo dos outros. A atividade de governança e de tecnologia, ela é meio, ela é ferramenta para quem são os protagonistas, que são aqueles que prestam serviço ao cidadão. Então, hoje, o Proderge melhorou muito isso, e isso também é a ideia que a gente construa, que o Proderge possa ter esses produtos de prateleira também para a Secretaria poder ajudar os municípios. Você acredita em POC, você acredita em testes, em piloto, até o final de 2024, por exemplo? Desculpe, eu estou insistindo em cronograma, porque é uma cobrança que vai vir, né? Não, claro, a nossa ideia é no início do ano que vem a gente já ter alguma coisa que a gente possa conduzir para o Proderge, ou seja, o estudo na Secretaria já tenha sido terminado para que a gente possa mandar para o Proderge, para o Proderge aí sim começar a botar os artefatos de contratação, que é o estudo técnico para eliminar, o termo de referência. A gente acredita que no primeiro trimestre de 2024, a Secretaria tem um produto na prateleira dela para que ela possa oferecer aos municípios. E aí, Ana, é muito importante que a gente entenda que a Secretaria tem total interesse nisso. Por quê? Porque a Secretaria, ela passa a também ter as informações dos municípios, para que a gente possa integrar os serviços do município ao portal do Estado e vice-versa. Então, essa simbiose é necessária. Então, por isso, o protagonismo da Secretaria em ajudar os municípios. A gente acredita que no primeiro trimestre a gente já vai ter algumas novidades bacanas para os municípios do Estado do Rio de Janeiro.